Fala pessoal, aqui é o Pedro Maçango de volta. Então, nesse vídeo vamos fazer aqui a calculadora. Esse é o projeto calculadora em Kotlin. Vamos começar aqui, acho que podemos fechar isto. Mostra o valor de pi, mostra a idade. Certo. Mostra o valor de pi, mostra a idade. Esse é o projeto da aula passada, se ainda não viu o vídeo, assista aí. Vou ler um pouquinho de variáveis. Então, eu vou criar aqui um projeto calculadora aí, para nós vermos mais a fundo como é que funciona. Uma decalculadora, vermos aí como é que funciona a fundo os métodos e declaração de variáveis. Vou adicionar o jeito, sinceramente não. Vou adicionar depois. Então, temos aqui um arquivo Kotlin. Um arquivo Kotlin é muito diferente de uma classe. Um arquivo Kotlin pode conter duas classes e uma classe Kotlin só pode conter uma classe. Então, vou começar aqui por criar o método principal. Como eu havia mostrado nas outras aulas, acho que para criar um método, enquanto que você vai digitar fun, de função, ou function, main, vou criar o método main que nem a Java, args, do tipo, então pessoal, mais uma aula aqui de declaração de variáveis, parâmetros, ou de parâmetros, né? O nome do parâmetro, dois pontos, o tipo, array, de strings, ok. Esse jogo aí, praticamente, é simplesmente pelos parênteses, então adicionado. Vou simbolar aqui para rodar o nosso método main. Você pode ver que ele só aparece esse método se você escreveu o nome main corretamente. Se eu digitar aqui um W, ele praticamente não é detectado. Mas é só um método de entrada do nosso programa. Então, vamos criar aqui uma calculadora. O que é uma calculadora? O que é uma calculadora tem? Tem dois métodos, né? Fuma, soma. Quais são os parâmetros? X, que é um inteiro, e Y, que é um inteiro, ok? Ok. O que é que esse método me retorna? Vai me retornar o resultado, certo pessoal? Certo. Então, como é que eu adiciono o tipo de retorno em Kotlin? Eu chego aqui de dois pontos, que nem a declaração de variáveis, que vai a variável, dois pontos o tipo. Eu venho aqui depois do método, digito dois pontos e o tipo de retorno aqui é inteiro. E aqui o que é que eu digo? Return, return, X, mais, Y. Está feito o nosso método. E isso, pessoal, pode ser simplificado ainda mais, que eu vou mostrar aqui no método a seguir. Os comentários são que nem o java. Simples e rápidos. Aqui vai ser método soma. Esse comentário não é pra isso, certo? Vou adicionar aqui e... Método para somar dois números, ok? Acho que eu sou aqui o ponto, né? Vamos ter mais aqui o método... Creio que os comentários, como eu disse, são sempre os mesmos. Isso aqui nem o java. Aqui vai o método... Multiplicador de dois... Dois números. Números, ok? Simples, pessoal, simples. Muito divertido. Fun. Vai ser... Multiplica... Vamos ter X... Olha, ele até sugeriu já aqui o inteiro, vírgula, Y... Que também sugeriu como inteiro isso, porque nós já devemos declarar daqui a cima. Qual é o tipo de retorno? Um inteiro, certo? Agora vejamos, pessoal. O tipo de retorno inteiro... Posso fazer isso, que vai ser... Return... X... Vezes Y... Funciona. Como também... Posso... Ver aqui... Vou eliminar... Isso daqui... Eliminou o tipo... E digo que... O método multiplicar... Esse método daqui... Ele todo vai retornar... O que é? X... Vezes... Y... Vejam como é que a linguagem é simples. Sabendo disso, nós podemos simplesmente voltar aqui... Eliminar todo esse código e dizer que... O método... O método soma vai retornar... X... X... Mais... Y... Que também funciona... Aqui teremos outros métodos... Vou... 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 Dispensar os comentários... Dividir... Que vai receber... X... Y... Que vai retornar... X... Por... Y... Simples... E... Subtrair... 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 Vai ter... X... Y... Que vai ser igual a... X... Y... Y... Que vai ser igual a... Simples... Pessoal... Temos aqui os métodos... No nosso método principal... O que vamos fazer... Vamos ter... Vamos ter... Val... Val... X... X maiúsculo... Por ser mais constante... Vou dar 12... E val... Y... Vai ser igual a... 2... Por exemplo... E vamos chamar... Vamos chamar simplesmente o método soma... O que que passamos aqui... X... Y... Vocês já devem ter reparado que... Em Kotlin nós não temos... Ponto e vírgula... Isso aqui... Ele até sugere... Ele diz que é redundante... Que... É desnecessário... Né? Então... É opcional... E eu digo... E por mim eu digo que é desnecessário... Né? Ficar toda hora até que digitar... Ponto e vírgula... Ponto e vírgula... E levar o tempo todo... Pela combinação de teclado... Dos teclados... Né? E temos aqui o val... Resultado... Que é igual... A soma... O que que eu quero dizer aqui... O resultado disso... É igual... Vai passar na minha variável resultado... E aqui vamos... Println... Vamos mostrar... O... O... O resu... Opa... O resultado da... Soma... É... Posso dizer isso? É... Resultado da soma é igual a quanto? Passo o símbolo e chamo resultado. Ok, pessoal. Simples, 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 simples. Vem para a Kotlin e peguei os livros, pessoal, que são muito simples e divertidos aqui. Resultado da soma é igual a esse. Então, vamos rodar aqui o código. Podes vir aqui e também vir por aqui. Só que vocês podem ver que, nesse caso, ele vai rodar o meu arquivo app. Porque é o primeiro arquivo que eu rodei e também tem o método main. Ele vai considerar isso como método de entrada. Se você ver, ele mostrou a idade e o valor de pi, que foi na aula passada. Então, vocês vão ver aqui. Procurar a tua classe, que aqui é editar configurações. Mas, de momento, eu não vou querer isso, né? A gente pode ver aqui na classe principal. Ele está como a classe principal. Mas, eu não quero ela. Vocês vão ver aqui, digitar o nome da sua classe, né? Ou podem simplesmente vir aqui e clicar. Que ele vai passar ela aqui como a classe principal. Vai considerar ela como a classe principal. E vai rodar o nosso código. A gente pode ver aqui. O resultado da soma é 14. É igual a 14, ok? Temos aí o resultado da soma. E temos a nossa calculadora. Mas, para uma calculadora, isso seria inútil. Por quê? Porque uma calculadora precisa pedir os números. Ok, pessoal? Ela precisa pedir os números, não números constantes. Temos 11, rodamos e... Bem, nós somamos 11 por... 11 mais 2. E nos traz o resultado. O mesmo acontece com o método... Multiplica, ok? Vai multiplicar 11 por 2, que é 22. Se não estou em erro. Se não estou em erro, ok? Saiu. Então no próximo método eu vou mostrar aqui para vocês como simplificar ainda mais e pedir os dados pelo usuário, ou melhor, ele pedir os dados verdes de usar os métodos estáticos daqui. Obrigado por assistir pessoal, deixa aí o seu like, se não gostar deixa o voto negativo para tentar melhorar minhas aulas então e até mais.